fala galera beleza aqui é o martinês e estamos em mais um nosso vídeo e das nossas ligas e aventurando se nas nossas ligas do médico online e o vídeo de hoje né ou seja a sequência de vídeos aí né a nossa próxima sequência de vídeos vai ser sobre esse daqui ó que é um daqui que eu diria que é do coração até do brasileiro né que é o bom e velho stop né é onde é que vai que é de descer a porrada tá ligado é onde é que vai baixar bichinho bater poupar é onde é que bem padrão inclusive do próprio médico né que é fazer bicho poupar e bater assim é uma lista bem padrão que eu peguei aqui tá a as diferenças que tem da lista que eu peguei para outras listas talvez seja a quantidade de lentes tá que eu tô jogando com 16 ao invés de 17 né muitas listas jogam com 17 lentes aí para poder não zicar né então o que que eu fiz para minha lista hoje tá eu coloquei 16 lentes tá jogando com três queriam rende pra suprir essa zica né e com dois elefante só né que a única carta de custo 3 o deck nem um deck o estompe ele é um deck basicamente de custo 1 e custo 2 né então aqui ó a gente tem a 159 do 9 12 12 16 16 20 20 23 27 27 30 cartas de custo 1 né então nós temos um deck essencialmente de custo 1 né não precisa de tanta mana né a isso facilita bastante a gameplay do do deck né e aí quais são as diferenciações que eu trouxe aqui pra gente hoje né porque também não adianta trazer só mais do mesmo aí né as diferenciações que eu trouxe eu trouxe algumas cartas de cória aí para o nosso deck tá primeira cartinha né é o nosso all might bushwag né que ele é uma mana um barro um atropelar paga 4 ele ganha mais três mais três até o final do turno né porque eu tô colocando ele porque causa o flood né não tenho que falar né ele é a que ele tá na mesa eu vou pagar 4 ele vai ganhar mais três mais três né então isso vai me ajudar em essência um pouco aí no jogo né um só só pra caso o flood né não é um deck também eu vou dizer que vai mudar sempre jogando com 16 lentes nem então tá aí pra caso aconteça isso né outra diferença na lista e de cória né é o nosso wild que é um destrói artefato encantamento com cycling tá eu escolhi ele ao invés do quarto glifo sabotage porque às vezes você enfrenta alguns decks em que você sai ideia ou destrói artefato encantamento e pode ser que o cara não venha né com nenhum artefato e nenhum encantamento né então pode ser que esse cycling aqui possa ajudar a gente mas em essência ele é um deck bem simples e tranquilo né desse a porrada aí nos outros né tem bichos custo 1 né tem 10 drop 1 né 10 não 13 drop 1 porque eu vou descansar apesar dele ser drop 2 né você consegue pagar 2 de vida e fazer ele por como um drop 1 também né então é um deck vem que a gente vai tentar fazer ameaça no turno 1 vai ameaça no turno 2 né a estrela do deck a burning 3 onde a gente consegue fazer dois três bichos no turno 2 fazendo muito mais ameaça né e pressionar o oponente sempre que possível né o site também sempre mantendo a linha do custo de mana né outra carta que eu gostaria de destacar aí nesse início da gameplay né é o rentrou né que é a criatura alvo que você controla da dano igual ao seu poder na criatura alvo que eu não controlo se a criatura que eu controlo tiver atropelar o dano em excesso é dado ao controlador da criatura né então ele é como se fosse um epic confrontation né o o segundo epic confrontation aqui com plus né a gente pode ir sei lá às vezes dá um rentrou aí com um bicho com atropelar e poder passar um daninho aí que que possa fazer a diferença na julgando de agro qualquer dano conta né 1 2 3 pontos de dano contam muito quando a gente tá jogando de água né e o deck tem bastante formas de atropelar né a gente tem o nosso nosso novo né pushwag aí né que já tem atropelar e tem um ancor né que são as cartas que dão atropelar os nossos bichos né então se apoiando nessas cartas eu coloquei um desse aqui né não é tanto mas pode ser que esse aí esse mim possa fazer a diferença nessa nossa game play aí né e aí destacando aqui no nosso site também né a gente tem dois virgem longbow e dois jogadores tá no início eu fiquei meio confuso quando eu fui jogar de estompe sobre essas cartas tá então qualquer estratégia aqui né a estratégia de causar os virgem longbow nos livros né e contra é tron né e quando ele faz um golpe do rino com efêmeral né então longbow pode implantar isso né e contra fadas e outros decks com bichos um barrão o gutshot serve muito bem tá então não é para jogar tudo para o bem sempre né a gente vai ponderar isso aí ao longo dos nossos jogos da liga né lembrando que a gameplay aqui ela não é um gameplay definitivo né nem tudo que eu faço aqui é para vocês repetirem em casa repetirem aí nas lojinhas né é uma gameplay onde a gente tá aprendendo a jogar né eu inclusive né estou tentando melhorar a minha gameplay e tentando melhorar a gameplay do pauper como um todo né isso acho que alguma coisa que eu sempre falo nos vídeos né que a ideia é melhorar a gameplay do pauper como um todo né melhorando a gameplay de todo mundo mostrando aqui para vocês a minha visão do jogo em relação ao deck que eu tô treinado né que eu tô treinando com ele né para ver né o estompe eu tive alguns bons resultados aí né é nos últimos dias então resolvi trazer ele aí para vocês né que onde é que eu posso tentar mostrar o meu ponto de vista de jogador para vocês né e eu espero que seja uma liga aí que a gente consiga o nosso sonhado 50 né a gente tá aí ó viemos de 132 de elfos aí depois foi 141 de banho né então agora não resta outra saída né a não ser fazer o 50 de estompe né segue a escadinha aí né mas alguma coisa pode dar errado a gente pode pegar muitos badmats aí no caminho né muitos pw ou o hack dos né control ou até o monoblack somente bem difícil de jogar tá não tô dizendo que é impossível de ganhar não é claro que é possível de ganhar mas depende muito da mão e das jogadas né e a gente vai tentar suplantar isso aí na nossa game play beleza então vamos lá vamos ver se a gente consegue achar uma partida bem bacana aí na nossa liga e assim que achar a partida legal a gente volta beleza e falos entramos aí uma partida então vamos lá uma coisa que eu queria destacar aí antes de começar a partida que era sobre os equipamentos né a gente conseguiu aí uma câmera nova né um microfone novo aí pra ver o que que vocês acham desses novos equipamentos questões mais técnicas aí do vídeo o que que vocês estão achando coloquem nos comentários se tá legal se não tá se é melhor aumentar diminuir o áudio né que sabe que noob né é assim mesmo né quando tá começando as coisas né noob quando tá começando faz cagada né e tamo aqui pra fazer cagada melhorar e fazer um conteúdo bacana aí pra todo mundo né o cara mandou um good luck have fun good luck have fun né GLKF né claro que vamos ligar né é diferente de os outros noobs que a gente fiz na liga tá então é um deck que espere muito é o jogo e no tempo tá então é um deck que a gente joga um pouco até mais tranquilo né então vamos equipar claro né e aí vocês digam aí o que que vocês estão achando dos novos equipamentos né então por que que equipei uma mão com bicho né bicho e panto então é um excelente aí contando as cartas do nosso oponente o target né não sei o que que tá jogando tem muito o que fazer mana sentinela né e vamos ver o que nos espera aí né sempre que com o botão direito não posso pegar o botão direito para poder ganhar uns minutinhos aí não acho que a gente possa perder aí tudo mais ganhar uns minutinhos é sempre bom né mana prepara aí control mono blue ou control blue independente da play do cara né vai bater vai bater vai levar e vou fazer já riverboa né que aí vem e aí ela é essa mente né porque como ela tem travessia de ilha aperta para tirar o sentinela né que três quer dizer sim a riverboa é essencial se for contra um bebe ele pode ainda destruir ela né mas se for o mono blue não tem nenhum que fazer né porque ele fez uma ilha normal tá ele não fez uma ilha nevada se ele tivesse feito uma ilha nevada talvez eu estivesse preocupado que ele estivesse jogando contra o scred ou algum outro match assim né e aí assim contra o mono blue né eu acredito que seja um good match pro stomp né o b né fez o pântano então ele ta de o b né comprei uma silhana aqui né a silhana ela tem ex-proof e geralmente os ubs não usam tantos sacrifícios assim né então a silhana pode ser uma carta essencial para cair na match tá então primeiro eu vou bater obviamente né vamos bater aí para poder dar um pouquinho mais de dano ou puxar a carta né vai que ele gasta alguma carta da mão dele não gastou né cara é o seguinte jogando contra o b a minha experiência que eu tenho é que o b não usa counter com uma mana azul e uma preta tá ele pode usar agony warp pode usar vários removals que gastem uma azul e uma preta mas counter ele não eu não acho que ele usa mana ali que anula menos que pague 3 ou remove soul então eu vou aproveitar essa brecha para tentar fazer a silhana tá aí para facilitar para vocês ó você clica com o botão direito aqui ó assim que aparecer né para nós clicar com o botão direito no sentinela e colocar always yes que significa que ele sempre vai trilhar né porque eu sempre quero que o sentinela desvire né não desvirar o sentinela seria ruim né clica com o botão direito always yes né beleza yes caso queira usar o atalho que é o 3 né como eu falei não esperava um removal né ele deu um desfigurar na riverboa mas a silhana tá aí né ela tem hexproof e só pode ser bloqueado por criaturas que voam né então ela foge do removal né para matar a silhana só com um é dito um sacrifício né então a gente tá bom no jogo né ainda mais que um rancor esse ranger aqui e o sentinela né outro sentinela para fazer outra pressão ou outro out né caso ele dê sacrifícios né então aqui a jogada é tentar fazer pressão o máximo possível em cima do oponente para poder vencer né é uma mente como eu falei ainda pro b eu também acho difícil pro beta posso tá enganado aí quem joga do b pode colocar aí nos comentários pode mostrar aí que não pô ixi o b contra o estompe eu ganho sempre né mas a ideia que eu tenho é que o estompe ganha né vamos fazer um rancor nasceu rana aqui que a ideia é tentar fazer o máximo de pressão possível tá então a minha jogada agora negate não esperava esse negate não como eu falei como eu falei uma azul e uma preta geralmente jogando contra o b eu não espero um hard counter desse né talvez eu tivesse esperando jogar contra um angler delver né né um ub delver né então provavelmente seja um ub com mais control né com mais removos e tal né então ele anulou vamos bater aqui continuar o plano de agressão né bater 3 eu vou arriscar tá fazer outro sentinela mesmo porque a outra jogada seria um hunger né porque arriscar fazer um sentinela porque eu posso tomar com a indecay né e que não é uma boa e como ele fez um desmobel backwater que não é uma carta que é muito usada nos ub delver tá eu assumo que ele esteja jogando de um ub mais control né então não vou fazer nada vamos só bater aqui né cinco então provavelmente é um ub mais control né é se pá ele pode usar até o o o even card justice né que dá mais doido que dá dois donos em todas as criaturas e todos os jogadores de main tá Então aqui eu vou fazer o Scargan Que ele é 2-2, ele não morre para o Shrivel E caso o meu oponente Jogue o que eu falei O Evincar Justice Eu tenho como burro lá Então ele usou o Soul Manipulation Anula a mágica de criatura alvo Ou devolve E ou devolve criatura alvo do cemitério Para a mão do dono Vai não assomar o meu bicho Apesar de que o O Scargan Foi mais para desvirar o Sentinela Então A gente está jogando Onde a pressão está em cima do cara Ele que Tem que se tirar com o nosso jogo Tem 5 de dano na mesa E a gente vai falar Se vira com esse 5 de dano Deu um jeito de resolver Pago 2 Com o Mag Ele tem 2 azuis e 4 na mão Vou pensar o que eu vou fazer Na floresta É mano Vamos bater com todo mundo Porque O Storm faz isso O Storm bate Ele colocou aqui né Que era esperado Ele vai levar 3 Vai a 4 Se eu desse o Rang Ele ia a 3 Mas eu vou esperar o Rang Vamos deixar Resolver o dano Aí como o bicho meu morreu O Rang Ao invés de dar mais um marcador Vai dar mais 3 Beleza Ele está a 4 de vida Eu vou fazer a Iverboa Porque se ele tiver o Counter Eu acredito que seria nela Teve o Counter Spell E aí eu vou lá e dou o Rang Na Silvana Fazendo que ela fique 4-4 Então assim Está o jogo aí em cima do cara né Ele Tem que resolver a Silvana né Tem que matar o Neto E destruir a minha Silvana né Porque o Neto A Silvana só pode ser bloqueada Por criaturas que vão voar Então ele tem que fazer um bicho com o Fly né Se ele não fizer Ele vai morrer pra Silvana aí né Não sei se era a melhor jogada Se talvez tivesse puxado o Bait No No Rang Digam aí Talvez puxar o Bait no Rang E fazer a Iverboa Talvez seja a melhor jogada Comentem aí Né Se essa era a melhor jogada Ele ganhou 1 de vida E mandou eu sacrificar um bicho Sacrificar o Sentinela Ele ganhou 1 de vida Ele vai a 5 né Que pode complicar né Eu posso comprar um Pump Ou uma Floresta Uma Floresta Uma Floresta Eu também posso Posso comprar uma Floresta E aí Se ele tiver um Sacrifício na mão Também GG né Talvez Será que tivesse Puxado o Counter No Rang Talvez fosse melhor Do que a Iverboa Talvez hein Ele deu Alquimia Tentando puxar Tentando achar o outro Editor Não achou e ganhamos aí O G1 né Um jogo Difícil Pensado Tá Então assim Eu espero um O B Não tanto Engler Delver né Que ele tem Eu vi uma De Small Backwater Eu vi uma Uma Tapland Uma Lifeland Um Alquimia Então eu vi cartas Que não sejam tão Agro né Ou tão tempo né Mais controle né Então assim Só que eu vi O Gurmag Eu vi o O Algury of Polas né Então com essas informações Vamos tentar sair de ar aqui tá O que que eu acho ruim né Na match tá Vamos lá O Rang É ruim Eu acho que ele tem Então Void side Eu gosto de jogar só Com dois Rangers aí né Pra poder Conseguir Tumpar o nosso bicho É O Burschlag Eu acho ele ruim na match Porque Ele é um barra um né Então ele Vai morrer ali Num T-Revel Né Um de cartas Que ele vai tentar ganhar Ao máximo Dois pra um Três pra um Em cima da gente né E aí Cartas boas Nessa match né Eu vou trazer as Relíquias aí Pra tentar Amilar o cemitério Atrasar o Gurmag Melhorar o card Advantage Nosso né Reduzindo A quantidade de cartas Com flashback Que ele possa ter né Isso pode ajudar a gente né E aí Eu vou trazer também Entrou né Uma carta que não luta né Ele dá dano Né Igual o poder da minha criatura Né Criatura que eu não controlo Isso pode fazer uma diferencinha tá Entre lutar e dar o poder né Que aí eu posso matar o Gurmag aí Sem afetar o meu bicho né Tem uns 53 segundos aí E eu queria colocar o Confutation contra esse deck né Eu tiraria É eu vou colocar só esse aí De side Né Comentem aí se Talvez Não tenha sido a melhor Né Poderia ter Trazido Outro side aí né É foi bom né Eu vim com o bicho Com um alt pro sacrifício Uma silhana Uma equipável né Vamos ver aí Como é que Se sai o jogo né É E aí galera Cara Pra mim Qualquer feedback é válido Feedback positivo Feedback negativo Cara Se você quiser pra mim Ó Martinez Não curtir isso aí Que tu tá fazendo No vídeo Ou curtir muito Isso que tu tá fazendo Comenta aí galera Pra eu tentar Fazer um conteúdo Diferente Ou se vocês tiverem Ideias Olha Isso aí é muito mais Do que mesmo E tal Vamos fazer umas Coisas diferentes A gente pensa aqui O que Que fazer né Então Mana Sentinela Né E vamos passar Clica no botão direito Não posso Com o play de erro já Que assim Tô tentando fazer o canal aí Pra poder Divulgar o pauper né Como um Um Formato Mais abrangente né Um formato que tá crescendo E muito aí Entre Entre todos né No Brasil e no mundo né Então eu espero Muito que o pauper Cresça mesmo Tá Compramos a river boa né Fazer a floresta Antes de tudo Eu vou bater Porque como o sentinela Desvira Quando eu faço Uma mágica verde Né Então é melhor Bater com ele já direto Tá Ele levou dois Agora a dúvida né Ele tem uma ilha Só Eu acredito Que uma ilha Ele não vai usar O Force Spike Né Anulia A menos Que pague Vim Então como eu acho Que ele não vai usar Essa carta Eu vou tentar Já o meu Out aí ó Da Silvana Clica com o botão direito Always yes No trigger Do sentinela Tá Porque como é a primeira Trigger dele Pode ser que não faça diferença Mas nas próximas Pode economizar um tempinho Aí pra vocês Tá Lembrando Aqui Jogando de stomp Eu tô jogando meio Despreocupado com o tempo Eu não acredito Que eu vá perder Ou ganhar no tempo Né Tá Beleza Comprei outro sentinela O rancor É o Puxa counter Aqui Nasci o Rana Tá Porque como eu tenho Sentinela Pra castar depois Pra desvirar O meu sentinela Né Eu casto Sentinela Pra desvirar O meu sentinela Então eu consigo Fazer Deixou cair Né Cara Eu preciso Fazer outro bicho Porque ele Não pode ter Ele sei lá Um attitude Diabólico Que é instantâneo Um attitude China Né E acabar Com o meu jogo Né Então Cara Eu vou fazer Outro rancor Nasci o Rana Vem A escana E tudo Mesmo porque Se eu perder A Silrana Pra um shrivel Né Menos menos Um em todas As criaturas O rancor Volta Pra minha mão Vamos bater Com todo mundo Agora Bater set Né Hago Agonium Arp No Sentinela Tranquilo Porque eu tenho Outro 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 Se eu Tivesse só Riverbol Eu não teria Feito O segundo Rancor Claro Né Porque eu não Quero perder A minha Silrana Pra um Edito Né Então Sempre eu tenho Que ter Outro Bicho Pra sacrificar Caso ele Dê o Edito Né Que aí Se ele Dê o Edito Eu consigo Sacrificar o Sentinela E a Silrana Consegue Bater Cinco Aí Todo Turno Mesmo Que agora Como ele Deu Pré O De Eu consigo Fazer Até o Elefante Guia Na Silrana Ou Até a Riverboa Né Dependendo Do Meu Draw Se eu Fizer O Elefante Guia Aqui Ó A Silrana Bate Oito Todo Turno Né E Ainda Se a Silrana Morrer Eu Fico Um Elefante E Os Rancor Voltam Pra Neste Invader É Um Ótimo Draw Pra A Gente Vamos Bater Sete Levando O Cara Sete De Vida Né Tirando Metade Da Vida Dele Aí Esperamos Né Certo Então Neste Invader Que Ele Faz Mais Bichos Por Carta Né Neste Invader Né Que Se Ele Cair Aí A Dois Bichos Né E Aí Entra Cara Se Ele Der Um Menos Um Menos Um Para Todo Mundo Eu Consigo Ter O Neto E O Neste Invader Né Do Blade Neste Invader Tranquilo Porque A Estrela Da Partida É A Silrana Né Então Enquanto Eu Tiver Bicho Para Poder Sacrificar Silrana Tá Brilhando Aí Na Nete Né Uma Preta Duras Tranquilaço Pode tirar O meu Elefante Guia Da Mão Não Acho Que Esse Elefante Guia Vai Fazer Muita Coisa Nessa Match Na Na Verdade Eu Nem Sei Se Eu Saio De Arias E Duras Né Apesar De Que O Duras Tira Vines Né Cara Eu Tenho 7 De Dano Aqui Ó Eu Tenho Letal Na Mão Né Primeiro É Bater Né Bater Para Ver O Que Acontece Ele Vai Matar O Sentinela Provavelmente Nossa Isso é uma carta nova de Korya né As criaturas que seus oponentes controlam Né Menos Um Menos Um E Isso Mata Nossa Silhana Né Que Aí Não Tem Rex Proof Que Que Aguente Isso Né Todas As Criaturas É Feito Global Né Beleza Tranquilo Também Não Eu Consegui Fazer Nada Com Sentinela Continua Batendo Barra 1 Ele Tem 3 Na Mão Ainda Vamos Abrir Esse Graves Aqui Pode Ser Importante Certo 6 De Vida Né E Ele Tem Uma Na Mão Né Uma Na Vamos Virar Um Sentinela E Vamos Usar Habilidade Da Que Né Para Desvirar Um Bicho De De Vamos A Floresta Para Nossa Mão Desvirar Um Bicho É Irrelevante Né Vamos Fazer A River É Boa Né Eu Não Acho Que Outra Dessa A GENTE Perderia Né Tá A GENTE Ganhou Ele Desistiu Né Então Esse Foi O Nosso Primeiro Round Aí Né Estompe Versus Ub Que É Um Match Que Eu Acredito Que Seja Um Pouco Mais Favorável Que O Estompe Né E A GENTE Ganhou Né Comentem Se Vocês Acham Que Haveriam Alguma Outra Jogada Diferente Tal Comentem Também Sobre Os Novos Equipamentos Tá Sobre O Microfone Novo Aí Ó E Sobre A Nossa Câmera Nova E Que Agora A Câmera Tá Sincronizada Comigo Olha Só Então Antes A Câmera Tava Com Delay Né Que Ficava Meio Chato Né Era Mais Pra Vocês Verem O Meu Rosto E Tal Soberem Quem Eu Sou Né E Agora A A GENTE Tem Uma Câmera Mais Dinâmica Isso Pode Trazer Um Pouco Mais De Dinamismo Pra Partida Né E Um Pouco Mais De Interação Até Com Vocês E Tal Né Espero Que Tenham Gostado Desse Nosso Primeiro Víde Jogando De Stomp Contra B Na Nossa Liga Né Então É Isso Galera E Falows Pouco